Hoje é dia de Argentina e Islândia e vocês vão acompanhar tudo aí no Twitter, também no Instagram do Jornal O Tempo. Então vamos ver como que vai ser essa grande partida envolvendo a estreia da Argentina e também temos aí Messi em campo. Sempre promessa de uma grande atração. Acompanhe com a gente aí no Jornal O Tempo. Um saludo muito grande aqui do Ratão para toda a gente do Brasil. Hoje eu acho que vai estar difícil, mas temos a Messi e com Messi tudo é possível até o último segundo nos vai ajudar. Confio plenamente, por algo é o enviado do Senhor. Que un amigo vas a encontrar, que de la mano de León Messi, toda a vuelta vamos a dar, veni, veni, canta conmigo. Que un amigo vas a encontrar, que de la mano de León Messi, toda a vuelta vamos a dar, veni, veni, canta conmigo. Messi, 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 Messi Amém. 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 Amém.